Oi gente, não, não é miragem, você realmente está me vendo com a mesma roupa de um outro vídeo aí, com a mesma cara, com o mesmo cabelo, com a mesma maquiagem, mas por que gente? Porque simplesmente eu tenho que fazer as aberturas desse vídeo, desses vídeos, desse mês, porque aí eu já aproveito e já faço logo um monte, porque acontece, acontece que esses outros vídeos assim, trabalhoso, que você tem que abrir, fazer introdução, depois gravar no espelho, montar look e tudo mais, dá muito trabalho. Então, para não ficar estendendo o trabalho, vamos falar a realidade aqui, não precisa eu ir trocar de roupa, eu ficava trocando de maquiagem, vamos falar a realidade, vamos logo para a introdução que interessa. O vídeo de hoje é o vídeo de looks e inspiração, é um vídeo que eu lancei o quadro aqui no canal recentemente, vocês amaram, pediram para que se tornasse quadro e obviamente eu atendi o pedido de vocês, porque vocês são maravilhosos, a gente está aqui por vocês, né? Então, hoje eu trouxe para vocês 5 looks inspiração, eu não vou falar muito, não vou dar muitos detalhes, eu vou mostrar e conforme eu for mostrando o espelho, eu vou falando, explicando de onde é cada peça, por que eu acho que combinou com a inspiração e vou dando dicas para vocês de inspiração, beleza? Mas, antes de mais nada, eu quero esclarecer que inspiração é inspiração, não é cópia, já disse isso no vídeo anterior, então assim, vai ter muita diferença, não vai ser idêntico, mas vai ter ali uma harmonia com a imagem que vocês vão ver da nossa inspiração, porque a gente tenta seguir aquela ideia, entendeu? Mas usando as coisas que tem dentro do guarda-roupa, porque a gente não quer gastar mais, a gente não quer assumir o consumismo, digamos assim. E, por esse motivo, a gente se inspira. A minha dica para vocês é, lá no Instagram, não tem Instagram? Segue as pessoas que te inspiram, claro, você segue suas amigas também, você segue sua família, sua vovó, seu papai, seu titio, todo mundo da sua família, claro que sim, mas segue pessoas também que te inspiram, sabe? Aquelas bloggers, aquelas artistas, porque aí você vai poder salvar os looks que você achar mais bonitinho e que você se identifica, para você, na hora que for sair, você... Ai, com o que eu vou sair? Pega aquele look que você viu fulano usando e se inspirar nela, tenta montar um look parecido, porque você achou bonito, então faz parte do seu estilo, entendeu? Também dá para você se inspirar na TV, né? Tem muitas artistas que inspiram qualquer pessoa, se vestem muito bem, é muito lindo. Claro que são artistas, elas têm dinheiro, mas é como eu falei, você usa o que você tem no seu guarda-roupa, é o que eu vou fazer hoje, beleza? Então, se os looks não ficarem tão parecidos, vocês relevem, principalmente porque o primeiro vídeo que eu postei aqui, os looks ficou muito parecido, real, ficou muito parecido, mas é porque eu já tinha peças parecidas, mas nesse caso de hoje, talvez não pareça tanto, tá, gente? A dica principal é você manter a cartela de cor ou então a modelagem das roupas, aí você vai poder estar seguindo ali uma inspiração, beleza? Então é isso, gente, vamos aos nossos looks de inspiração de hoje, eu espero muito que vocês gostem dos looks, comenta aqui, tá, qual foi que você mais gostou, beleza? Então bora lá! Bem, gente, o primeiro look desse vídeo de looks de inspiração é este daqui, eu tô me inspirando no Instagram que eu sigo, eu vou deixar aparecendo aqui o Instagram porque a gente tem que ser justo, né? Então é o Instagram que realmente inspira, então eu vou deixar aparecendo aqui o nome do Instagram e eu vou mostrar o look pra vocês, vou deixar a foto aparecendo aí primeiro pra vocês entenderem como funciona essa inspiração. Viram? Agora eu vou mostrar a minha, o meu resultado da minha inspiração, entendeu? A minha inspiração, é o meu look. Ela tá com um óculos como vocês viram, é desse mesmo modelo, deixa eu baixar pra mostrar pra vocês, é desse mesmo modelo eu creio o óculos dela, porém ele é com armação em vermelho, eu não tenho, usei este daqui que é com armação em oncinha, é o meu óculos predileto, e eu acho que combina com o meu formato de rosto, então por isso que eu me inspiro, deixa eu erguer, né? Porque senão eu não enxergo aqui pra gravar pra vocês. Ela tá com um conjuntinho de blazer com short vermelho, esse aqui meu é short sai, ó, como vocês podem ver, ela tá com um cintinho preto, eu deixei o cintinho que vem no short mesmo, essa duplinha aqui não é conjunto, na verdade, este short eu mandei fazer, e esse blazer aqui é lá da Marisa, tá? Ele é mais alongadinho assim também, ó, então eu acho que super combinou. A bolsinha, ela tá com uma bolsinha branca, acho que é meio saco, a alça é de outra cor, mas eu achei que essa aqui caiu bem com o look, essa daqui é da Zara, olha que linda que ela é, acho que ficou bem bonitinha aqui com o look. E de t-shirt, ela tá com uma t-shirt listradinha de vermelho e branco, no caso eu não tinha, então eu coloquei essa daqui que ela é branca também, e tem uns detalhezinhos vermelhos, então assim, a ideia é a mesma. E é este o look, o primeiro look inspiração, nos pés ela não mostra, né, na foto não dá pra ver os pés dela, mas eu coloquei este tamanquinho assim de tiras, em off-white, que eu acho que super combina com o look. Gente, me desculpa, mas eu tô um pouco atrapalhada hoje, porque, né, vídeos todos os dias não é fácil, então esse vídeo de looks inspiração tá mais difícil do que eu de costume. Mas é este o look, eu espero que vocês tenham gostado, vou deixar uma foto minha e uma foto dela, da nossa inspiração, pra vocês compararem, beleza? Então fica aí a primeira inspiração, lembrando que é inspiração, não é cópia, então não tá idêntico. Mas eu amei, já quero usar esse look, é pra isso que serve os looks inspirações, né, pra você se inspirar, montar o look e usar na hora que você achar necessário. Então vamos para o próximo look. Próximo look inspiração é este daqui, me inspirei na nossa queridíssima Lina Secrets, e eu escolhi um look que tinha mais a ver com a minha personalidade, porque ela é bem romântica, e eu não sou, vocês sabem, então eu achei esse look aí, que eu vou deixar aparecendo pra vocês, e me inspirei nele. Claro que tem algumas mudanças, mas tá bem próximo. Mantive o blazer, olha, o blazer preto, ela tá com o blazer preto alongado, este meu aqui eu comprei num brechó, eu paguei 3 reais na época, olha que blazer lindo por 3 reais, ele é longuinho assim, tá vendo? Ela tá com uma t-shirt, eu não sei a cor exatamente da t-shirt, mas dá a impressão que seja um cinza chumbo, com tigre. Então eu usei essa daqui minha, que eu tenho da C&A, maravilhosa, e ela tá com uma mom jeans, né, eu coloquei essa mom jeans minha também da C&A, ela dobrou a barrinha, eu também dobrei, ela tá sem cinto, eu não gosto de usar mom jeans sem cinto, eu colocaria um cinto aqui, mas tudo bem, né, ela ficou tão linda que eu tentei fazer igual. E nos pés, ela tá com escarpão de amarração no calcanhar, porém, a bicha é alta pra caramba, né, a Nina é muito alta e eu não, então isso eu não faria porque me cortaria. Aí eu coloquei esse escarpão assim, que é bem próximo, é também bico fino, e deixa o peito do pé livre e dá aquela alongada. E também é o que eu tenho, né. Aí ela tá com uma bolsa de alça de corrente, eu optei por essa aqui que eu tenho, que é bem velhinha, nem sei de onde que é, bem antiguinha, mas o look todo é este, bem próximo do dela, eu achei que bem parecido, ó. Tá vendo? Amei! Comenta aí o que vocês acharam, se foi próximo, se foi parecido ou não. E eu vou deixar a fotinha de nós duas aí pra vocês olharem, pra ver se ficou parecido, se não, se dá pra levar ou não. Enfim, comparem aí e comenta qual look que vocês estão gostando mais, tá bom? Próximo look inspiração é inspirado nessa linda, maravilhosa Vitória Portes. Eu já sigo ela há muito tempo, adoro ela, me inspiro muito nela. E o look dela tá maravilhoso, vou deixar aparecendo aí pra vocês. Bem, pra começar, a Vitória tá com uma tiara dessas que tá usando agora de nós, sabe? Eu não tenho nenhuma, não aderi à moda. E aí eu coloquei essa que eu já tinha, que é assim com bolinhas, pretinha. Achei lindo, achei ótima ideia. Ela tá com uma t-shirtzinha de gola alta, uma blusinha de gola alta preta. Eu coloquei essa minha caneladinha. E a peça chave do look dela é o blazer pink. Inclusive, foi a partir desse blazer pink que eu me inspirei, porque ela tem o mesmo blazer que o meu. É o mesmo blazer, gente. É da Marisa. Aqui no vídeo pode estar um pouquinho diferente, porque eu tô com uma luz ruim. Mas ele é tipo um pink neon, tá? Ela tá com o mesmo blazer. Daí ela colocou uma calça muito linda de cosalto, que tem cinto assim, ó. Encapado, do mesmo tecido da calça. Eu tenho essa daqui da C&A, muito antiga. E eu achei lindo também, ó. Então, ela colocou um look todo preto com a cor, sabe? Eu acho legal isso. Eu também tava com dificuldade em montar looks com esse blazer. Então, eis aí uma dica se você adquirir o blazer também, tá? E aí, ela tá a calça. Nos pés, ela colocou uma botinha, tá vendo? De bico assim, mais fino, em camurça. Essa daqui minha é da Pernambucanas, também bem antigo, salto quadrado. Eu quis me inspirar. Eu não tenho uma muito próxima da dela, mas eu tenho essa. A dela tem o zíper na frente. A minha, ela tem esse risco. Não sei se tá dando pra vocês verem. Enfim, de bolsa. Ela tá com uma bolsa parecida com aquela da Nina, que é uma bolsa de alça de corrente. Eu coloquei essa minha, que é que eu já tenho também, antiguinha. E é este look da Vitória, em qual eu me inspirei. Eu achei maravilhoso. E é este look. Vou deixar a fotinha aparecendo aí, pra vocês compararem, pra ver se ficou bem próximo. Tá bom? Mais um look inspiração pra vocês, com um look todo off-white, que eu amo. Inclusive, também amo essa blogueira, que eu vou deixar aparecendo o Insta dela aqui pra vocês. O nome dela é Bárbara. E ela postou esse look, quando eu vi, eu amei. Inclusive, uma das peças que eu tô usando, que é o short, eu comprei influenciada por ela, né? E eu vou mostrar pra vocês o look completo, mas antes vou deixar aparecendo o dela aí, pra vocês entenderem como foi montado esse look. Bem, pra começar, a Bárbara tá com uma blusinha de gola alta. Eu coloquei essa minha, que ela é caneladinha. Ela tá com um blazer branco, off-white, na verdade. Coloquei esse blazer off-white meu, da Renner, super antigo. E na parte de baixo, ela tá com esse short, que é da Riachuelo também, o modelinho mais antigo. Ele é clochá, tá vendo, ó? Com pregas. E esse short, quando eu vi a Bárbara mostrando num vídeo de comprinhas, eu me empolguei e comprei também. Achei lindo, perfeito. Ele fica bem soltinho, tem o coso bem alto. E ela tá, então, com um look todo off-white. Eu amei, acho super cara da riqueza, né? Ficou perfeito. Combina com ela, que ela é ruiva. E acho que combina comigo, que sou loira. E combina com morena também, com todo tipo de tom, de pele, de cor de cabelo. O off-white é chique. Ela tá com uma bolsinha, assim, branquinha. De alça de corrente, a minha também. Eu escolhi essa daqui, que é a única que eu tenho no tipo, da loja Magazine Sucesso. E é este meu look, a inspiração na Bárbara. Ah, tá, detalhe. Ela no pé, ela tá com uma sandália pink. Como eu não tenho a sandália pink, eu coloquei esse escarpão rosa, lindo e maravilhoso. Eu acho que ela usou como ponto de cor o sapato. Então, eu fiz a mesma coisa. Coloquei o escarpão pink, que não tem nada a ver com a sandália, mas é pink e também é um ponto de cor. Então, fica a dica aí pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Um look off-white com ponto de cor. Amei este look da Bárbara. E já estou felizérrima, já quero utilizá-lo. Pena que o inverno já acabou, né? Na verdade, vocês devem estar se perguntando por que eu tô gravando o vídeo de looks inspiração com looks de frio. É porque eu quero acompanhar as blogueiras e elas ainda estão postando looks de inverno. Então, assim, choveu aqui, também tá fresquinho. A gente já entra no embalo, né, querida? Então, este é o look. Vamos para o próximo e último look inspiração, beleza? Vamos lá. Quinto e último look desse vídeo de looks inspiração. Este daqui também tô inspirada numa youtuber, que eu sigo também no Instagram. Vou deixar o Insta dela aparecendo aqui. Eu esqueci o nome dela, como linda, maravilhosa que sou. Ah, lembrei, o nome dela é Bruna. Bruna, acho que é chará da minha irmã. Então, por isso que eu lembrei, tá? E aí, o que acontece? Ela tá com uma t-shirt preta, né, com uma escrita e, obviamente, eu tenho, porque eu sou muito fã desse tipo de peça. Tô com essa daqui, que é lá da C&A, está escrito pleníssima. Ela tá com uma calça vermelha, que eu acho que a dela é da Renner. A minha é da Marisa, vocês já conhecem. A minha é clochar, a dela não é, mas eu acho que super encaixou, super ficou legal. A minha tem bolso, ó. Muito linda. E a minha é um pouquinho mais curta, já vem com a barra dobrada, a dela dobrou, achei que ficou bem massa. Nos pés, ela tá usando um tênis, que eu acho que é bem parecido com esse aqui. E aí, eu coloquei esse daqui, que é o único que eu tenho mais próximo do dela. Achei bem legal, bem diferente, bem despojado, né? Uma calça-flataria com um tênis, assim, mais esportivo. E uma t-shirt também esportiva, moderninha, não é mesmo? E aí, ela tá com uma bolsinha preta, eu optei por colocar essa daqui minha, que é a bolsinha mais próxima que eu tenho e que também já tá com as minhas coisas. E já que eu vou usar esse look pra sair, eu já aproveitei e me inspirei de verdade, não é mesmo, gente? Porque é assim que a gente trabalha. Então, este é o último look desse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar a fotinha aparecendo aí no final pra vocês compararem o look original e o meu look que foi inspirado, beleza? Então, até o próximo vídeo de looks inspiração. Ou melhor, até o próximo vídeo, que é amanhã. Porque, né, nesse mês temos vídeos todos os dias. Então, fica com o lookinho aí. Então, foi esse o vídeo de looks inspiração da vez. Se você gostou, deixa o like de vocês, que é pra ter mais esse tipo de vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, valoriza o trabalho da coleguinha aqui. Custa nada pra você, gente. Se inscreve no canal, sou. Deixa o like, pelo amor de Deus, que eu não suporto um vídeo assistido sem like. Se eu fui útil pra você, se inscreve no canal, deixa o like. E comenta qual foi o look que você mais gostou. Porque, né, gente, se vocês querem saber, eu quero saber, eu quero retribuição. Eu não quero estar aqui falando sozinho. Então, comenta aqui, adoro os comentários de vocês. Me incentiva a gravar mais, beleza? E me perdoem por eu ser tão tagarela e falar tão rápido e falar tanto. Mas você sabe, é meu jeito, é meu jeito, beleza? Então, é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!